Eu vou perder as bundas e a primeira solução. A pergunta é essa. A tua igreja e a teologia estão afirmando que o nome Jesus Cristo é 100% de origem grega. Por outro lado, o que morre na cruz é um judeu e seu idioma é o hebraico. A pergunta é essa. Que espírito é que está na tua igreja chamando um judeu por o nome de origem grega? Você é capaz de responder? Eu sou formado em teologia, mas... Então responda. Eu achei complexa a pergunta. Pode repetir a pergunta? Que espírito... O que morreu na cruz é judeu, não aceita apelido. E o idioma dele é o hebraico. E o nome Jesus Cristo, a teologia que vocês fez e a igreja, a tua, está dizendo que é de origem grega. A minha igreja não. A igreja, seja ela qual for. Diz que o nome é de origem grega. O nome Jesus de origem grega? Exatamente. Eu nunca vi isso na teologia que eu estudei. Então te enrolaram. Me enrolaram? Aí a pergunta é essa de novo. Que espírito é esse que chama um judeu por o nome de origem grega? Cara, eu não sei. Eu chamo Jesus de... O caminho, a verdade e a vida. Sendo assim, o caminho, a verdade e a vida não é o Jesus Cristo. É quem, então? É aquele que falou em língua hebraica o nome para salvo no caminho da massa. Então fala pra nós aí. Vamos lá. Vamos primeiro, vou te mostrar o versículo. Vamos lá. Eu entendo, eu entendo. Gente, é sempre bom aprender. Eu tenho humildade para aprender. Sempre para me ensinar. Olha aqui, depois eu te explico que rolo é que está acontecendo. Então vamos lá. Porque você tem que observar bem o que Paulo disse antes do Imperador Concertino. Certo. Em Atos 26, 14, 11, 14, ele disse que o diabo ia virar, se transfigurar em Angelus. Aí você tem que saber que nome é que Satanás você está usando para estar por aí transfigurado em Angelus. Se você não descobrir, está enrolado. Então fala pra nós. Olha aqui, ó. Quando o salvo vira Paulo no caminho da máscara, ele mesmo está contando. E caindo nas sozinhas por terra, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Certo. Se a voz estava falando em língua hebraica, o versículo 15 está mentindo em defesa da igreja católica. Naquele tempo não tinha português. Certo. Aí tem um jogo de palavras. É, não existia o idioma português. Então a voz não disse, eu sou Jesus. Certo. A voz estava falando em hebraico. O que é que disse? A voz disse, eu sou Yahusha, meu fujo rei. Certo. E daí no português também não dá Jesus Cristo, porque o diabo é o pai da mentira. Mil fujo rei no português é Messia. Chuva é Salvador. Yaho é o Eterno. E pra você saber que Yaho é o Eterno, o ministro de Israel, sendo um judeu legítimo, contém o nome do Eterno nele. Benjamin, Daniel Yaho. Certo. E o senhor é cristão? Não posso ser cristão, porque o Messia não mandou fazer religião nem cristianismo. Ele só mandou fazer discípulos. Ele não mandou ir pregar? O evangelho. Então o senhor pregou pra mim hoje o evangelho? Preguei. Então eu agradeço. Eu estou fazendo de você um discípulo. Obrigado. Se é que você quer vencer o diabo. Olha aqui. Eu vou. Olha aqui, ó. O diabo Jesus já venceu. Não, quem venceu o diabo foi Yahushua. Jesus é o instrumento do diabo. Certo. Olha aqui a prova. Eu não estou concordando. Eu estou já te ouvindo. Eu sei, mas se você não concordar... Não, não. Eu vou... Eu tenho conta no juiz de sinal. Vou estar na mesa de jurado. Eu vou... Eu sou um, dois, cento e contigo atributo Apocalipse 14. Entendi. Vou estar lá na mesa de jurado. Certo. Olha aqui. Você tem que ver isso aqui, ó. Profecia. Não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigurou em Anjos de Luz. Transfigura. E aí ele está transfigurado nesse nome de Jesus Cristo porque esse nome é grego. Satanás se transfigurado no nome de Jesus Cristo. Nesse nome de Jesus Cristo porque esse nome é de Anjos de Luz em grega. Eu não vou concordar, mas... Mesmo que você não concorda, a história que diz, a internet afirma, que no ano 325, o imperador Constantino, que até ali não tinha cristianismo, só tinha discípulo. Quando o cristianismo nasce, o imperador Constantino diz para a plateia. Pessoal, nós somos romanos, nós detestamos os escravos hebreus. Não convém sujar a bíblia com o deuzinho dos hebreus. Como que é o seu nome? No concerto eterno e a rolegia. Não convém sujar a vulgata nossa com o deuzinho dos hebreus. Qual a tua opção, então, imperador? Mas vamos se firma. O imperador disse a mim, a opção é o Ieso da Grécia e o Krishna do hinduísmo. Veja bem, o demônio Ieso grego e o outro demônio do hinduísmo, Krishna, ele juntou os dois e fez um deus. Deu o Ieso ao Krishna. É, mas agora tem que passar para o latim. No latim, deu o Ieso e o Cristo. O senhor estuda a bíblia? Tudo. Muito bem, obrigado. Deu o Ieso e o Cristo no latim. O João Ferreira também passa para o português, aí deu Jesus Cristo. É. Então você é um idólogo. Não, eu não sou idólatra. É, adorando o ídolo, adorando o Constantino. Não, não. Veja bem, é óbvio. Não, eu não sou idólatra. É, porque o Messias garante que você é um idólatra. Quer vendo aquilo que ele disse aqui? Não, não, não. Olha o Messias garante. Jesus garante que ele é o caminho à vida. Não, não. O caminho à vida é o Yahuja. Existe Jesus grego, não. Jesus grego, não. O Constantino não apresentou nada. Eu, 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 eu sigo o Jesus, filho de Deus. Que morreu na cruz. O senhor crê que ele morreu na cruz? Porque morreu na cruz é um judeu. Não é o romano. É ele que eu sigo. É quem morreu e ressuscitou para mim. Mas como é o nome dele então? Para mim é Jesus Cristo. Não te enganaram. Olha o que o Messias... Filho do José e da Maria. O do José e da Maria eram judeus. Isso aí, é gringo. Olha o que o Messias está avisando aqui. E esse aí fez o que então? O Yahuja está te avisando aqui. Ele está te dizendo para você. Eu vi no nome do meu pai. O nome do pai não é Jesus. É Yahuja. Mas o senhor não está muito preocupado com o nome? Eu estou preocupando. É, porque se você não se preocupar com o nome, você está na besta. A besta também tem nome. Eu creio que não. Aqui, a besta também tem nome. Não, eu não creio nisso. Olha, eu vi no nome do meu pai e não me aceitais. Se outro vier no seu próprio nome, esse aceitareis. E esse outro que veio no seu próprio nome de origem briga, esse você aceitou. Portanto, você está enrolado. Não, eu não estou. Mas está bom, obrigado pelo teu parecer. Não é parecer, é o assínio de Jesus Escritura, rapaz. Está bom. Se você não aceitar o plumo da palavra, aí você é covarde. Eu aceitei a Jesus. Mas ele é mentira. Eu aceitei a Jesus. Jesus é mentira, então. A verdade é a Ruxua. Então está bom. Você viu que a criança... Fica com a Ruxua e eu fico com Jesus. Então, você fica com a cabeça e eu fico com o goleiro. Não, besta não. Fico com Jesus. Cabeça, rapaz. Não, não, não. Já entendi. Não, não precisa mostrar, não. Não, não, não. Vou mostrar para ele, então. Mostra para ele, então. Pode mostrar para mim, eu quero ver. Olha, eu adoro a B. Eu quero ver, eu quero ver. Olha aqui, olha. Aqui tem uma forma de hebraico. Então, no hebraico, o S é o chameque. Ele vale 60. O 1 vale 6, o outro S vale 60. Obedecendo a cabalha hebraica que o zero não se conta, você pode ter o zero, você tem 666, esse nome é maligno aqui. Vamos para o latim agora. Vamos para o latim. Olha aqui os cítulos papais, já que o Papa é a primeira vez, que o Jesus é a segunda. O sinal da cruz. Olha o que ele falou, Jesus é a segunda vez. Vou mostrar aqui de novo, mais uma vez. Ele é o meu salvador. Se falecer, se falecer, se falecer, se falecer. O nome é Deus é Jesus. O Jesus Cristo, sou bom também, deu 666. Então, nós temos duas provas. 666 no latim e 666 no hebraico, para provar que o homem aqui adora a segunda vez no Apocalipse. Não, eu amo a Jesus. Tudo bem? Obrigado.